O protagonista dessa obra, tem um talento bastante incomum, que consiste em poder comer de tudo e também adotar as características de tudo o que ele come, ele faz várias coisas para se satisfazer e acabou se tornando um caçador furtivo, ele tem um sócio chamado Hispânicos, e eles recebem uma ordem de um certo general cujo a tarefa é extrair as cabeças e mãos de gorilas, então eles vão à caçada e o personagem principal percebe um grande número de soldados na floresta, então eles se escondem, a floresta começa a se fechar, então o protagonista pergunta ao parceiro se eles estão perdidos, Hispânico diz que ele sabe onde está indo, o protagonista fica aliviado, mas de repente homens armados vestindo trajes militares, aparecem e os cercam, então aquilo parecia uma emboscada, nessa hora história, seu parceiro se apresenta dizendo que é um membro da agência de investigação da polícia internacional, seu verdadeiro nome é Ed Montoya, Ed chama o protagonista de pet shop, um apelido dado pela polícia, ele comprava todos os tipos de espécie de animais raros e as comiam, acusado por esse e vários outros crimes, ele é algemado e colocado na viatura, eles estão seguindo por uma estrada de terra quando um soldado chama Ed e diz que tem duas luas no céu, Ed fica chocado quando vê, coisas estranhas começam a acontecer e a viatura começa a se balançar, era Kim se transformando, ele mata todos dentro da viatura e escapa, então ele vê que realmente tem duas luas no céu, então ele logo imagina que ali com certeza não é o planeta terra, de repente Kim se vê cercado por vários lobos, então ele se transforma em um tigre, mas percebe que não conseguiria vencer os lobos naquela forma, assim ele se transforma em um hipopótamo com dentes de tubarão, então consegue derrotar todos os lobos. Depois de sete dias, ele havia devorado um urso, uma cobra venenosa e um veado. Kim continua a explorar a floresta quando encontra um homem ainda vivo, preso nos chifres de um veado que passa correndo. O homem não resiste e vem a óbito. Como Kim tem a habilidade de assumir a forma e habilidades de tudo que ele consome, ele devora o homem e domina a língua local, logo adiante ele encontra um livro com informações sobre os habitantes do local. Kim começa a fazer vários experimentos e pesquisas, Kim captura um troll para aprofundar suas pesquisas, porém ele percebe que os trolls não podem ser abatidos com ferimentos pois eles se regeneram, o troll foi capaz de se regenerar em um mês, mesmo com o cérebro esmagado, fogo, ácido, veneno, o troll é resistente a tudo isso. Enquanto isso um grupo de trolls, identifica rastos de humano, então eles rastreiam Kim até a caverna de experimentos, Kim agradece por poupar de ter que caçá-los, então ele derrota todos os trolls. Com o avanço de todo aquele experimento ele descobre várias coisas. 1. Nenhuma habilidade funciona contra quem a possui. Exemplo. O veneno da cobra não pode ser usado na cobra. 2. Ele é imune habilidade das criaturas daquele lugar. 3. As habilidades da terra funcionam nas criaturas da Li. Em outras palavras, ele pode se tornar a criatura mais poderosa lá. Em outra parte da floresta vemos um slime, ele pode consumir qualquer criatura e adquirir suas habilidades, porém não pode adquirir a forma, ele era um ser humano que havia reencarnado naquele slime, uma serpente vai passando e ele absorve, então ele sente que a sua alma diminuiu, ele percebeu que a cada criatura que absorver sua alma irá diminuir, então imaginando que poderia se tornar a criatura mais forte daquele lugar, ele não pensou duas vezes e começou a devorar outras criaturas, segundo ele, depois veria o que fazer para recuperar sua alma que está diminuindo, ele está se sentindo o herói ali. Então vemos um flashback do autor sobre a antiga vida do slime. Todos os anos que viveu na terra, foi tratado como um perdido pelos seus pais patéticos. Tudo levou até este momento. Ele é um slime, um grande perigo no mundo dos monstros, ele vai crescer e ameaçar os monstros em troca de sua própria alma. Um dia a sua loucura o conduzirá à morte. A deusa do continente Elvood, o escolheu, não para ser o herói, mas para ser uma peça descartável. Após o flashback, vemos um homem de olhos fechados, empunhando uma espada, ele diz que o continente Elvood existe sob a benção da deusa, e junto dela, um guerreiro que defende a humanidade e respeita um código sagrado. Com a benção de Deus, o guerreiro se torna mais forte, sempre que a humanidade está em perigo. Mesmo sendo um guerreiro abençoado pela deusa, ele não era forte o suficiente para derrotar o monstro da destruição que tem um poder absurdo, o monstro já havia derramado caos e destruição no mundo. O guerreiro então abre seus olhos. Ele está há dez anos no passado, ou seja, nos dias atuais. O guerreiro veio do futuro. Ele entende que recebeu uma segunda chance da deusa, então ele dessa vez precisa derrotar o monstro a qualquer custo. Essa seria a sua punição por ter mentido, ou por ter ido contra o código sagrado? Ele se pergunta. Mas se eu disser que vim do futuro? Ninguém vai acreditar em mim. Pensa o guerreiro. Então aparece ali um ancião. Ele entoa a seguinte frase. Um monstro vai nascer. Aquele que come as criaturas da grande floresta e absorve suas habilidades. O guerreiro então diz que está ali, para impedir a profecia. O ancião diz que, Trolls tem sumido há meses, pode ser o monstro atrás das suas habilidades. Voltando ao protagonista. No livro de monstros ele encontra uma raça de homens lagartos, estes são considerados humanos, porém devido às suas habilidades eles estão relatados no livro de monstros. Homens lagartos. São imunes a veneno, respiram debaixo da água, e nadam em alta velocidade. Então Kim vai até o pântano em busca de capturar um homem lagarto. Enquanto isso novamente nos é mostrado o slime, ele encontra a caverna onde o protagonista faz suas experiências, ao ver vários Trolls mortos, ele começa a consumir todos. Nessa hora aparece o guerreiro que vimos anteriormente, o slime tentou atacar, mas o guerreiro partiu ao meio com sua espada. Então usando uma magia sinistra ele dá um golpe absurdo no slime, enquanto ele vai embora, o slime rastejando entra para dentro da caverna para se regenerar, já que consumiu os Trolls e adquiriu essa habilidade. Algum tempo se passa, o protagonista chega na caverna e é surpreendido com o ataque do slime que tenta o devorar, porém como ele estava gravemente ferido, ele entra dentro da boca do protagonista, para o devorar por dentro, ele cai no estômago do protagonista e acaba sendo digerido por ele. O protagonista pergunta, Você está curioso para saber como termina? É mentira! Ixi! Mas se inscreva no canal para receber a continuação, deixa o like e comenta para eu saber se trago a parte 2.